A bola vai sobrando outra vez com o Santa. Lançamento pro Thiaguinho. Ele arrancou, colocou na frente. Passou. Ajeitou no meio. A chance do primeiro gol. Gol. É da cobra do Santa. O Santa Cruz. E erra o passe. E aí o João Diogo deu o lançamento. Boa bola. Posição legal. Pro Thiaguinho. Arrancou por dentro. Bateu pro gol. Recuperação do Santa Cruz. Aqui pela direita. Boa bola. Bola boa. João Diogo. Cruzamento. Botou Luso. A marcação tirou. O rebote é tricolor. No travessão. Rafael Henrique passando. A abertura foi feita lá pra intermediária do campo de ataque. A bola foi boa. Vacilou o Luiz Felipe. Rafael Pereira vem pra consertar. E aí o sangue esfria. O cara não consegue voltar. Sentiu a coxa. E agora ele tá fora do jogo. Ih, rapaz. Agora é pênalti. Reclamação. Vamos ver o lance agora. É muito importante a gente ficar atento ao replay. A briga. Por enquanto tudo certo. Tudo normal. Depois da final da Copa do Mundo do goleiro da Argentina. Enfim. Mas vamos lá. Com o Emerson Galego. Na pé, na direita. Ele bateu. O goleiro pegou. E no rebote é gol. É do Petrolina. Terceiro gol dele no Campeonato Pernambucano. O Emerson Galego. 24 anos de idade. E a bola tá fácil ali. Outra vez. O 19º reforço do Santa Cruz. Estreando hoje aqui. E olha que bolão na frente. Lá vem a cobra. Olha o Santa Cruz. Pênalti. É o centroavante do time. Ele contra o Alain. Para fazer o gol para o Santa Cruz. Pedro, pé direito. Bateu. Gol. Petrolina ficou satisfeito com o 1x1. Começou a se desfazer. Chutar de longe. Não querer tentar jogar. E o Santa melhorou do jogo. Vai lá. Olha o chute de longe. Spalmalan. 7, 8 minutos de acréscimo. Lançamento por dentro. Olha o Petrolina aí. Olha o Petrolina. Douglas, linda jogada. Bateu cruzado. Entra sozinho no segundo pau. Mas foi um bom chute. Uma boa finalização. Passou perto. Mas essas decisões têm que ser melhores tomadas. O jogo continua perigoso. De novo veio o Petrolina. Faltou marcação do Santos. Dominou, limpou. Bateu. O... O... O...